oi parceiro do youtube de beleza se não inscrito ou inscrito no meu canal se inscreva no meu canal deixa aqui o like vamos ao tópico de hoje o tópico de hoje é bem legal é nunca desista de ser feliz isso nunca desiste de ser feliz diversidade antes de entender coisas não desiste de ser feliz sabe? nunca desiste de ser feliz, sabe? nunca desiste de ser feliz, sacou? então esse é o meu tópico de hoje então vamos ao vídeo pessoal então bora de hoje quer que você fecha uns olhos, fecha um like comigo, fecha um like comigo, fecha um like comigo um tipo de... um oasis com muito... um lugar aqui, muito... muita areia, muito... muito... eu não encontro o oasis, o oasis maravilhoso, é isso o oasis, mora... mora uma fada, fada não, a rainha, rainha do oasis, o oasis, a rainha é cheia de luz, cheia de felicidade, cheia de alegria aí os encontros, a rainha não quer quer... quer... quer que a neta faça, né gente, faça a ciência pedido, para pedir a água, pela... de água, pedir a felicidade, pedir a fada, fada rainha das fadas... não vai pedir a felicidade, seja a felicidade, vai dar a felicidade de vocês, seja o jogo, cheia da alegria, vai dar a alegria, vai dar a alegria... Então, o tópico de hoje é imaginar rainha das fadas e felicidade num tópico só. Então, imagina que está no oásis com a rainha das fadas e felicidade. Imagina isso. Imagina que está num lugar lindo. Carlinhos é a pessoa que mais gosta. Essa pessoa está com a rainha do seu lado de atendido. É a pessoa que mais gosta. Mais gosta, sempre tendo pedido para rainha das fadas. Então, eu só tenho pedido dela, que ela é atendida. Aí, todo mundo sai e os pedidos são atendidos. Deu meu mundo todo. Meu mundo todo eu morro. Eu fico feliz. Mas, moral de história, que a felicidade não é mandar para... Estava tendo um pedido. Tem que ser consultado a felicidade. Então, a felicidade é uma felicidade sempre necessitada. A felicidade sendo... A felicidade sendo... Sendo desechada da felicidade. Então, abraça a felicidade. Isso é o top de hoje. Top de hoje, pessoal, para se debaçar a felicidade. Tá bom, pessoal? Abraça a felicidade. Não... 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 Não larguem dela. Não soltem nela. Abracem. E podem ser felizes. Abraça essas chances de serem felizes. Então... Então... Deixe aqui o like. Deixe se inscrever no meu canal. E... É só o fim de hoje, pessoal. O vídeo vem curtir. O vídeo vem... Não louco o vídeo muito não. É... Eu quero pedir vocês divulgarem o vídeo com as pessoas. Divulga os vídeos com as pessoas que a pessoa quer. Divulga o vídeo. E... Eu deixo de... Deixe de compartilhar. Seja igual da pessoa também. E também... Deixe ficar no sininho para ter a notificação de mensagem. Isso é bom, pessoal. Então... Até mais. No próximo vídeo. Se pode ter algum coronavírus. Falou, pessoal. Até mais para o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, tchau.